Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje vamos falar de uma novidade bem bacana que está chegando na Disney. Vem aí uma novidade mágica no mundo dos cartões de crédito. O Bradesco deve lançar em breve o novo cartão Bradesco Disney. Esse será o primeiro cartão co-branded em parceria com a Disney fora dos Estados Unidos. A novidade estava em disposição na D23 que foi realizada no último fim de semana em São Paulo. O cartão será emitido nas bandeiras Visa Signature e Visa Infinity e a versão física contará com imagens de personagens da Disney. Ainda há poucas informações sobre o novo cartão que está em fase final de desenvolvimento. Não se sabe ainda, por exemplo, se o cartão terá programa de pontos e qual será o acúmulo, mas o lançamento deve acontecer no primeiro semestre de 2025. E os titulares terão benefícios como desconto na assinatura do serviço de streaming Disney+, e cashback turbinado nas compras em uma nova plataforma da parceria entre o banco e a Disney que ainda será lançada. O cartão Disney Visa Infinity terá anuidade de R$ 1.428,00, divididos em 12 parcelas de R$ 119,00. No Visa Signature, a tarifa será de R$ 720,00. E aí, o que você achou dessa grande novidade? Tem vontade de ter um cartão da Disney? Deixe sua opinião nos comentários. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o próximo vídeo.